Olá, hoje vamos falar das nossas antenas que são desenvolvidas aqui no Brasil, projetadas, testadas aqui no Brasil, pela nossa engenharia aqui. Só que vamos falar também hoje de plágio, plágio e apropriação indevida de direitos autorais. O que seria? Quando você gasta com um projeto de uma antena, pesquisa, você tem o envolvimento de perda de materiais, cursos, retorno de pesquisa com estruturas metálicas, corrosão, um monte de coisa, adesivos, cola, funcionamento da antena que é importante. Então é muito fácil você pegar um projeto de alguém, de alguma empresa, copiar e pôr em fabricação. Por quê? Porque o plágio você não tem um custo com a pesquisa, com materiais, desenvolvimento de fornecedores, ajustes mecânicos, projetos, desenho, redesenho, montagens, testes com carga de vento, etc, etc. Então é muito comum a pessoa pegar, ver um projeto, ver que é simples, depois de pronto, qualquer projeto no mundo é simples. Haja visto que já tem Ferraris clonadas, aviões clonados da Embraer. Então qualquer projeto pronto, depois de pronto, funcionando, é simples copiar e fazer. Porque você não tem o custo da pesquisa com engenharia e desenvolvimento, desenhos e testes mecânicos, etc. E metálicos, corrosão, banhos químicos, etc. Essas são as nossas antenas, tá? E a pena para o plágio, além da indenização financeira, tem apropriação, quer dizer, busca e apreensão dos materiais usados para o plágio, para a fabricação. E a indenização, pelo uso indevido de um projeto de uma empresa, tá bom? Somos uma empresa aqui com mais de 6 anos de mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, com nota fiscal, gerando empregos aqui no Brasil, tá? E com garantia de um ano de funcionamento. E manutenção permanente, né? É isso aí, ó. Produtos de alta qualidade, ó. Feito para durar, com estruturas metálicas de alumínio. Aço zincado, né? Para aguentar o tempo mesmo. Tá bom, gente? É isso aí. Segue a dica aí para os plagiadores aí, que é muito comum o cara comprar, copiar e pôr no mercado ainda. E às vezes até com preço mais barato, porque não tem custo nenhum copiar, né? Como se fosse um roubo, né? Uma apropriação indébita, imprópria de um direito autoral. E é isso, gente. Muito obrigado e segue a dica aí. E até a próxima aí. Somos uma empresa com mais de seis anos de mercado, com pesquisa e desenvolvimento. E com patentes aqui no Brasil e no exterior. Um abraço e muito obrigado aí. Gostou do vídeo aí, do link, ó? Curta o nosso canal aqui e deixe seu comentário aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. E agradeço também por perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos. Até a próxima. Valeu.